Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim com um sol num quintal Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão Morando na filosofia Não quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no seu céu Pode ser no seu inferno Viver a divina comédia humana Viver a divina comédia humana Onde nada é eterno Viver a divina comédia humana Ora direis Ouvir estrelas Certo perdeste o senso Eu vos direi no entanto Enquanto houver espaço O corpo tem que algum modo de dizer não Eu canto Ora direis Ora direis Ouvir estrelas Certo perdeste o senso Eu vos direi no entanto Enquanto houver espaço O corpo tem que algum modo de dizer não Eu canto Enquanto houver espaço O corpo tem que algum modo de dizer não Eu canto O corpo tem que algum modo de dizer não